Para quem é chegado em filmes de vampiros que tem um tempo que estão sumidos da mídia e não sendo a principal temática dos atuais filmes. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Lavinia e no vídeo de hoje nós vamos trazer listas de filmes de vampiros. Mas calma que não vai ter só de terror, tá? Vamos mostrar aqui que esses seres da noite podem sim aparecer em outros filmes que não são de terror. Ficou curioso? Então já vai deixando aquele like, compartilha com aquele seu amigo noturno e também ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? E agora vamos para a nossa lista. LISTA Abrindo aqui a nossa lista, com a animação Hotel Transilvânia, ele acaba sendo o último filme dessa franquia tão aclamada, tá? Nele, Van Helsing cria uma máquina que transforma pessoas em monstros e vice-versa. E aí, Johnny decide então ser a primeira cobaia desse experimento para tentar agradar a família ali do lado da sua noiva. Após perceber que isso foi um sucesso, ele decide então atacar Draki e sua família, transformando todos eles em humanos e eles acabam perdendo seus poderes monstruosos. E a partir disso se inicia então uma corrida para achar a cura para essa transformação antes que eles enlouqueçam como humanos. O segundo filme da nossa lista é Vampiros vs The Bronx. Quando estranhos seres vampirescos começam a aparecer ali pelo Bronx, Miguel reúne dois amigos para poder defender seu bairro em uma aventura contra forças sobrenaturais e uma possível gentrificação que está para acontecer. O terceiro filme da nossa lista é Negra como a Noite. Movida por vingança por ter perdido a sua mãe para um vampiro, Shawana é uma garota que tem problemas de autoestima, e aí ela acaba se juntando com três pessoas, seu melhor amigo, um garoto que ela sempre lutou para ter atenção e uma garota rica. Juntos eles vão passar o verão lutando contra facções de vampiros que estão lutando entre si há anos para poder reivindicar a posse de Nova Orleans para si permanentemente. O quarto filme da nossa lista é Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Nancy Lincoln, que é a mãe de Abraham, é assassinada por uma criatura sobrenatural. Inconformado com esse fato, ele então decide ir atrás de vingança, só que ele vai de uma forma impiedosa contra esses seres que caíram na escuridão até descobrir que eles têm planos para dominar os Estados Unidos. Acompanhe a jornada do 16º presidente dos Estados Unidos. O quinto filme da nossa lista é Sombra da Noite. Em 1752, a família Collins com o pequeno Barnabas saem da Inglaterra para poder ir para os Estados Unidos. Eles vão fugir de uma maldição que recai sobre a família. Vinte anos depois, o Barnabas cresce e se torna um playboy que tem a cidade aos seus pés, e ele acaba fazendo uma jovem se apaixonar por ele, e aí depois ele parte o coração dela sem saber que ela é uma bruxa e acaba amaldiçoando ele para ser um vampiro, e aí ele fica preso em uma tumba por dois séculos. Depois ele acorda em um novo mundo e acaba descobrindo que seus descendentes são disfuncionais e que guardam segredos sombrios uns dos outros. O sexto filme é A Academia de Vampiros – O Beijo das Sombras. Rose Hathaway é uma híbrida, tá? Que ela é meio humana e meio vampira, e ela estuda no Colégio São Vladimir. E também ela é uma protetora dos Moroi, que são vampiros pacíficos que convivem ali entre os humanos. Com a ajuda de Lisa, que é uma amiga, né? Elas devem proteger os Moroi dos vampiros sanguinários, conhecidos como os Strigoi. E aí o filme todo decorre nessa trama. O sétimo filme é Guerra dos Monstros. Na cidade de Delford, vampiros, zumbis e humanos convivem em perfeita harmonia. Mas tudo isso muda quando extraterrestres aterrizam na Terra e aí cabe a esse grupo de adolescentes humanos, vampiros e zumbis a combater essa ameaça para tudo voltar à normalidade. O oitavo filme da nossa lista é Drácula – A História Nunca Contada Nessa nova versão do conto de Drácula, os habitantes da Transilvânia sempre foram inimigos dos Turcos. E para fazer um acordo de cessar-fogo, o rei da Transilvânia aceita entregar 100 crianças da sua população, incluindo seu filho, Vlad. E aí ele cresce aprendendo a guerrear com os Turcos e ganhando fama de empalador. Retornando para Transilvânia para poder ter o seu trono de volta, ele opera lá por uns 10 anos. E aí, depois desses 10 anos de reinado, os Turcos decidem cobrar mais 100 crianças. Vlad recusa e com isso se inicia uma nova guerra. Vlad então deverá recorrer a uma força sobrenatural e acaba se transformando em um vampiro. E aí, gostaram da nossa lista? Me diz aqui, tá? Se você já assistiu algum desses filmes, o que foi que você achou e também comenta aqui se a gente deixou escapar algum filme, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like bacana e eu espero que você esteja aqui nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.